E aí, censuradas! Hoje eu vim indicar pra vocês duas séries que foram lançadas agora em 2018. Uma delas tem uma protagonista lésbica e a outra causou muita polêmica. Então, antes de começar, já deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber todos os quatro vídeos que eu posto por semana, tá bom? Então, vamos pro vídeo! A primeira dica de série se chama Vida e é um drama latino LGBT que conta a história de duas irmãs mexicanas e americanas que são totalmente diferentes uma da outra. Emma e Lynn são forçadas, por motivos de força maior, a voltar pro seu antigo bairro de Los Angeles, onde elas se surpreendem com o passado de sua mãe, quando um grande segredo vem à tona. A primeira temporada já tá toda no ar e tem seis episódios e a segunda temporada já tá vindo aí em 2019. Então, é hora de maratonar pra acompanhar a próxima temporada que tá chegando, hein? A criadora da série Vida promete uma perspectiva feminina bem queer que garante que a série é toda feita por pessoas que realmente conhecem e vivem a situação em questão. Então, isso evita que tenha personagens estereotipados. O que vamos combinar é bem chato, né, gente? Bom, mas partindo pra minha segunda dica, e logo na minha primeira frase vocês vão entender por que foi tão polêmica. O nome da série é Insaciável e é um conteúdo original Netflix. Ela é uma série de humor negro que retrata a vida de Patti, a gorda, que já não é mais gorda. Já deu pra perceber por que é polêmica, né, gente? Essa série foi fortemente acusada de gordofobia, dentre outras coisinhas mais. Inclusive, já foi pra justiça, já tem uma galera fazendo abaixo-assinado, muita gente tentou fazer com que ela não fosse publicada, e é muito possível que ela seja cancelada. Em contrapartida, a criadora afirmou que quis apenas mostrar a realidade dela mesma quando criança e que a mensagem principal do programa é que você deve se sentir confortável consigo mesma. Bom, mas agora vamos pra sinopse, né? Patti é uma estudante que sofreu bullying, foi ignorada e subestimada por todos ao seu redor por conta do seu peso. Mas a vida muda rapidamente após ela receber um soco no rosto e ter que ficar com a mandíbula fechada por muito tempo, se alimentando apenas de líquido. E isso faz com que ela fique magra bem no padrãozinho da galera. Depois disso, ela começa a ter um desejo de vingança insaciável contra todos aqueles que deixaram sua vida miserável quando ela era gorda. Mas a personagem lésbica da história fica por conta da sua melhor amiga, que se chama Noni Thompson, e nutre uma paixão secreta aí pela Patti. A Noni é uma fofa e é muito queridinha de várias sapatões, então eu imagino que vocês vão gostar dela. Bom, essas foram as minhas dicas de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam que agora tem uma carta postal pra vocês mandarem qualquer coisa que quiserem, cartinhas, presentes, seja lá o que for. E também não se esquece de se inscrever no meu outro canal que se chama VickFakiniatriz, vai estar aqui na tela. E me seguir nos dois Instagrams que também estão aqui na tela, tá bom? Um beijo e até depois de amanhã. VickFakiniatriz VickFakiniatriz VickFakiniatriz